E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e para o vídeo eu vou te ensinar a resolver o problema da tela invertida, tá ok? E como vocês podem ver, a tela do meu celular tá invertida, tá ok? Se você tá com esse problema, então você vai aprender a resolver aqui esse problema, tá ok? Como vocês podem ver, a tela aqui do celular já está super invertida, tá ok? Até quando você entra em aplicativos, a tela fica invertida, ok? E bem, para você poder resolver, em primeiro lugar, você vai abrir aí as suas configurações, tá ok? Vocês podem ver que as configurações aqui ficam invertidas, tá ok? E você vem aqui na opção de baixos sistemas ou acerca do celular, né? Ok? Logo em seguida, você vai procurar pela opção versão ou número de compilação, então você vai dar vários cliques até que apareça aqui a opção não é necessário, já é um programador, já é um desenvolvedor, tá ok? E antes de nós prosseguirmos aqui, pessoal, você se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativar o sininho das notificações, porque só assim você vai ser notificado nos próximos e futuros vídeos, tá ok? Bem, depois de aparecer a notificação não é necessário, seja um programador ou desenvolvedor, depende do celular, você vai voltar e já vai ter aqui a opção, né? Opções de programador ou opções de desenvolvedor já aqui a amostra, então você vai dar um clique nas opções de programador e vai descer aqui para baixo, tá ok? Vai procurar pela opção desenho, tá ok? Aqui está na opção de rede, então você vai parar aqui na opção desenho, desenho, como você pode ver aqui, tá ok? E logo de seguida, você vai desmarcar aqui a opção forçar direito ou forçar layout, tá ok? Para a esquerda, mas basicamente essa opção, forçar direção do ecrã, tá ok? Então vai estar marcada essa opção, você vai desmarcar, tá ok? Eu vou clicar aqui para desmarcar e vocês podem ver que já voltou ao normal, tá ok? Simplesmente você vai desmarcar a opção forçar a direção do ecrã, tá ok? Então basicamente é isso, espero que você tenha gostado e entendido, tá ok? E lembrando, se você não sabe porque ativou essas opções de desenvolvedor, é simplesmente você desativar aqui essa opção bem aqui em cima, tá ok? Se você não utiliza as opções de programador ou desenvolvedor, recomendo que você desative esta opção, tá ok? Pois pode dar um problema se você não saber o que está fazendo, tá ok? Então espero que você tenha gostado e entendido dúvidas, deixe o seu comentário, tá ok? Fui!